Oi meus fofos, tudo bom? Meu nome é Vanessa Zulu e esse é o canal Receitas Práticas. Hoje eu vim ensinar pra vocês uma receita maravilhosa, deliciosa, que é a empadinha de frango. Vamos aprender a receita? Bom gente, a gente vai começar pelo recheio, tá? Aqui ó, eu tenho 300 gramas de peito desfiado, tá? Dois leites de alho grande. Dois temperos desse aqui, um caldo quinoa. Aqui são temperos variados, tá? Aqui é pimenta calabresa. E aqui são temperos variados que eu sempre tô usando, tá? A gente vai usar um pouquinho de cada. Aqui eu tenho coentro e também tenho talo do coentro, porque o talo dá bastante sabor pra comida, tá? Aqui eu tenho meia cebola grande, um pouquinho de cebolinha, se vocês conseguirem ver aí. Aqui eu tenho meia cebola média. Cebola não, cenoura média. Eu tenho requeijão. Isso aqui é a gosto, tá gente? Se vocês quiserem colocar, vocês podem colocar, senão não tem problema. Um pimentão, isso aqui equivale a um pimentão sortido. Vocês podem pegar do verde, ou só do amarelo, ou só do vermelho. Aqui eu cortei um pouquinho de cada e misturei pra ficar coloridinho, bonitinho. Aqui eu vou utilizar, como sempre, duas colherinhas de azeite. De sua preferência. Vou colocar os dois dentes de alho. Gente, se vocês não gostarem de alho, não quiserem colocar o alho, vocês não o coloquem, tá? Que fique bem claro. Agora a gente refolga o alho. Aumentei o meu fogo. Eu coloquei no fogo alto pra ir mais rápido, tá gente? Assim que vocês verem que o alho tá dourando, abaixa o fogo pra não queimar e ficar com gosto amargo. Ó, já tá ficando douradinho. Aí a gente coloca o que? O caldo quinoa. Abaixei o fogo, tá? Se não o alho queima. Vou colocar o caldo quinoa. Ó. Ó. A cebola e cebolinha. O cinturão. E a cebola. E a cebola. Ó. E a cebola. Mexa um pouquinho. Ó. Esse tempero aqui, gente, só não, a gente não vai colocar os dois não, tá? Colocar um só. Porque eu já cozinhei o peito de frango com um pouco de sal. Então, a gente já colocou um caldo quinoa aqui, e se a gente colocar os dois, vai explodir sal, explodir sal, então vai ficar muito salgado, né? Então, a gente vai colocando conforme a gente sentir que tá necessitando do sal. Vou colocar só a metadinha desse aqui. Ó, foi metade, tá? Agora, a gente coloca esse temperinho aqui, um pouquinho desse. Um pouquinho desse. Vou colocar o frango. Não tem necessidade de refogar muito o recheio da empada, gente, porque vai assar ainda e tá tudo... O frango já tá cozido, tá? Ó. O bem coloridinho. Aumenta o fogo. O coentro. A salsinha coentro é muita formação. Ou eu uso um, ou eu uso outro, tá? Então, eu preferi hoje usar o coentro. Se vocês quiserem fazer um pouco mais de solo pra receita, tá? Eu vou colocar agora um pouco de frijão. Isso também fica a critério de vocês. Duas colheres de refijão. Duas colheres e meia de refijão, tá bom? Fica bem cremosinho, bem gostoso. Duas colheres e meia de refijão. Foi suficiente. Bom, meus fofos, esses são os ingredientes da nossa massa pra tá fazendo empada, tá? Aqui a gente tem três xícaras de farinha de trigo sem fermento. Três xícaras e equivale a mais ou menos... Acho que a xícara que eu uso seria 200 ml cada, tá? Peneirada. Aqui a gente tem cinco colheres de manteiga gelada, tá? Aqui a gente tem uma colher de sal. E aqui a gente tem mais ou menos o equivalente a 50 ml de água. A água vai servir pra gente dar o ponto da massa, tá bom? Agora a gente acrescenta aqui, ó, a manteiga. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai misturar a manteiga na farinha até a manteiga integrar nessa farinha aqui, tá? Depois que a gente misturar a manteiga na farinha, a gente coloca a água até dar o ponto. Bom, gente, ó, a massa ficou assim, tá? Vocês vão colocar água até vocês verem que a massa, ela tá se desgrudando da mão, tá? Ó, se for necessário vocês colocarem um pouco mais de água daquilo que eu apresentei aqui, 50 ml, vocês podem colocar, tá? Ó, vai ficar quebradiçinha, ou quebradiça. Porém, vai ser aquela massa que não vai pegar na tua mão e você vai sentir que ela tem como tá abrindo na forminha, tá? Vou colocar o sal agora e a gente vai mexer um pouco mais. Vai sovar um pouco mais ela. Ó. Eu tô sentindo que quando eu vou colocar na forminha, ela não vai quebrar, tá? Colocou a farinha, colocou a manteiga, a massa ficou esfareladinha. Esfareladinha a ponto de colocar no 50 ml, vocês vão colocando devagar. Se vocês verem que o tanto que você colocou foi o suficiente, vocês parem. Não precisa colocar o 50 ml todinho. Agora, se vocês verem que tá faltando, vai colocando um pouquinho, vai colocando um pouquinho, vai colocando um pouquinho, até a massa ficar nesse ponto aqui. Tá bom? Ó, tá quebradiça, mas na hora de colocar na forminha, ó, você vai poder fazer a bolinha, vai poder abrir, né? Pra colocar na forminha. E ela não vai quebrar, tá? Agora, a gente vai pegar as forminhas, abrir a massa nas forminhas e rechear a empada. Bom, gente, aqui tá a massa, aqui tá o recheio. Eu peguei um bolo de macarrão, se caso precisar, tá? Se a gente ver que a gente tem muita dificuldade pra tá abrindo na mão, a gente usa o pau de macarrão, tá bom? E aqui estão as forminhas, eu tenho dois tamanhos aqui, ó. Aqui é a mais rasinha e aqui é a mais fundinha. Vamos testar nesse aqui primeiro. Tem que ver assim. Peguei um pouquinho de massa, enroladinha na mão aqui, ó. Vou abrir ela assim, ó. E vou colocar aqui na forminha, ó. Estão vendo? Estão vendo? Procura deixar bem um pouquinho de massa na bordinha, pra quando a gente for aparar, a gente vai aparar com a parte de cima, tá? Aí a gente vem aqui, pega mais um pouquinho de massa, abre aqui na mão, ou se preferir no rolo, procura afinar bem as pontinhas, a gente coloca por cima aqui, ó. E vai ligando a massa de dentro, a massa que a gente colocou por cima. Tá vendo? Nisso que a gente liga uma na outra, a gente já vai aparando as bordas, ó. Certo? Vamos fazer outra aqui. Fazendo essa aqui, tá? A massa, faz uma bolinha, e vai abrindo. Aí a gente vem aqui, ó. Tá vendo? Até sair pela bordinha. Furo com o garfo, pra massa não estufar. Aí vem com o recheio. Agora a gente vai fazer a tampinha. afinar bem as pontinhas, ó. Pra gente deixar lá grande, a ponto de caber aqui com a tampa, com a tampa, com a tampa, né? Tá vendo? Certo? Certo? Vou terminar de fazer a restante, e eu já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente. A gente terminou as empadas. Olha que lindas, né? Esses enfeitinhos aqui, que eu coloquei em cima, foi com o restante da massa, tá? Que sobrou. Tá bom? E agora o que que vai acontecer? A gente vai pegar uma gema, né? Vai separar da clara, e vai pincelar, vai bater aqui direitinho, misturar aqui direitinho, e a gente vai pincelar aqui em cima das empadas, tá bom? Pra dar aquele douradinho lindo, toda empada tem. Ó. Ah, uma gema não dá, não tem problema. Acabou essa gema aqui, coloca a outra pra pincelar. Lembrando que os enfeites que estão em cima da empada, vem com o restante da massa que sobrou, tá, gente? A gente conseguiu fazer aqui mais ou menos 17 empadas, tá? E essa forminha, eu não lembro a numeração dela, mas ela não é muito pequena, tá? Eu não lembro a numeração. Mas ela não é pequenininha, não. Se fosse pequenininha, a quantidade seria maior. Certo? Vou colocar no forno, 180 graus, tá bom? Em média 25 a meia hora, dependendo do forno, você pode tirar antes ou depois, tá bom? Se dourar por cima, bonitinho, já pode tirar do forno. E eu já volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha o resultado da nossa brincadeira de hoje. Olha que coisa mais linda, gente. Ficou maravilhoso. Como eu havia falado pra vocês, a média da entrada aqui foi de 17, tá? Mais ou menos. A forminha não é tão pequenininha, é de mediana pra grande, eu não lembro a numeração que eu comprei, faz um tempinho que eu tenho ela já, tá? As duas que eu usei, né, são forminhas diferentes, porém, é da mesma proporção. Só que uma só mais, um pouquinho mais fundinha, né, e a outra é um pouquinho mais larguinha, mas assim, é o mesmo tamanho. E foi muito rápido de estar fazendo, é, com o rolo de macarrão, eu achei mais prático do que tá fazendo com a mão, assim, dessa forma, como eu havia ensinado pra vocês no comecinho do vídeo. Pega um pouquinho da massinha, coloca na mesa, abre, faz o fundinho, fura com o garfinho ali pra massa não estufar no fundinho, né, coloca o recheio, depois pega mais um pedacinho, né, da massa, abre na ano com o rolo de macarrão e coloca pra tampar. Fechou. Acabou. do que você ficar ali, é, abrindo, tentando abrir com a mão, acho que o rolo de macarrão foi mais prático, tá bom? E, em relação ao recheio, vocês podem colocar o recheio que vocês quiserem, eu coloquei requeijão no, no frango, vocês podem colocar capri, vocês podem, eu não coloquei azeitona também, vocês podem colocar azeitona se vocês quiserem, colocar em palmito que é muito gostoso, empada de palmito também é maravilhosa, né? A próxima vez eu vou colocar palmito aí na empadinha que eu vou estar fazendo pra vocês. Então, vamos à parte mais difícil, como eu sempre falo, né, aquela parte torturante, né, que é a parte da gente poder degustar essa maravilha aqui. Olha, gente. É, ficou no forno, eu falei meia hora, mas ficou um pouquinho mais, por quê? Porque eu coloquei na parte de cima, eu coloquei na parte de cima, e coloquei no fogo baixo, porque eu tava com medo de queimar embaixo, tá? Não queimou muito não, só dourou mesmo, tá bom? Ó, massa tá crocante, muito gostosinha a gente tá pegando, ó. Olha isso. Hum! Gente do céu, vocês não têm noção. Hum! A massa tá fininha. O recheio que eu coloquei foi o suficiente pra, pra por poção do, da massa, né, eu não deixei a massa muito grossa, não deixei a massa muito fina, deixei, né, aquela massa, assim, que dá pra você poder comer, assim, tá enjoativo, entendeu? Não ficou fininha, não. a quantidade de sal é suficiente, uma colherzinha na massa, e período frango, vocês podem fazer como vocês quiserem, se vocês não quiserem colocar cenoura, como sempre colocam, se vocês não quiserem colocar, perimentam, vocês não colocam, e façam da forma que vocês acharem melhor, tá bom? aí a magia quem faz é vocês, como eu sempre falo, tá? Eu vou pedir pra vocês, mais uma vez, curtirem o vídeo, compartilharem, se inscreverem, espalhar a receita pra todo mundo, fica maravilhoso, pra comer no sábado à noite, nossa senhora, sem igual, tá bom? Muito obrigada, mais uma vez, por vocês estarem aqui comigo, tenham assistido esse vídeo, terem ficado aí, pra tá vendo o resultado, aí, com a gente no final, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês, e até a próxima!